Canta, canta minha gente Vou no balanço exaltando os orixás Alô caçulas do samba, olha o seu samba na área Canta, canta minha gente, canta sereia no mar E não vai bem das ondas, oferenda Iemanjá Vou no balanço exaltando os orixás Canta, canta minha gente, canta sereia no mar E não vai bem das ondas, oferenda Iemanjá Vou no balanço exaltando os orixás Bahia, Bahia, terra de encantos e magia Hoje o canto negro se recuou Em liberdade e harmonia Pelo Brasil se espalhou Vem dos escravos africanos A miscigenação dos orixás E neste cerrado de amor Os caçulas estão em festa, vem cantar em seu louvor E nesse cenário de amor Os caçulas estão em festa, vem cantar em seu louvor Oiaô, 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 babá, naocha, zena Salve meu pai, oxalá Oiaô, 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 o Ilumina a esperança nesse palco sedutor Oh, mamãe, eu sou A lua brilha lá nas caçuleiras Clareia, clareia, clareia As pedreiras de chagô Canta, canta, minha gente Canta a sereia no mar E não vai bem das honras Operenta e Emanjá Com o balanço exaltando os orixás Canta, canta, minha gente Canta a sereia no mar E não vai bem das honras Operenta e Emanjá Com o balanço exaltando os orixás Bahia, Bahia Terra de cantos e magias Hoje o canto negro se voou Oh, em liberdade e harmonia Pelo Brasil se espalhou Vem dos escravos africanos A miscigenação dos orixás E nesse cenário de amor Os caçules estão em festa Vem cantar em seu louvor E nesse cenário de amor Os caçules estão em festa Vem cantar em seu louvor Oh, 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 oh , oh, oh , ohиковé Salve meu pai Oxalá Dignando nessa gira de amor Mostrando ao povo todo o seu esplendor Oi a Obabá, a Oxalena Salve meu pai Oxalá Dignando nessa gira de amor Mostrando ao povo todo o seu esplendor E Ogum, Ogum, guerreiro é grande senhor Dá para o chosse, caçador Ouro, um sorriso de criança Ilumina a esperança desse palco sendo um povo Oi a Obabá, a Oxum A lua brilha lá nas cachoeiras Clareia, clareia, clareia Oi as pedreiras de chacom Canta, canta minha gente Canta sereia no mar E não vai bem das ondas O Pereta e Emanjá Vou no balanço exaltando os orixás Canta, canta minha gente Canta sereia no mar E não vai bem das ondas O Pereta e Emanjá Vou no balanço exaltando os orixás